O meu silêncio é uma resposta pra você Que só critica e fica aí cuidando da minha vida Inteligência por aí não pude ver Inveja hoje em dia é sua única saída Um parasita sempre no mesmo lugar De um lado ir pro outro se batendo pra sair Inventa e fala um monte de blá 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 Só pra se destacar e minha moral fazer cair Mas sou guerreiro, não desista, eu tenho fé Tô firme, eu tô em pé, sempre com os meus pensamentos A sua ideia, eu não sei qual é que é A minha é progresso e a sua ação, sofrimento Ainda pergunta por que tudo tá ruim Não pergunta pra mim, é você que tem que saber E a inveja que pra guerra já vai e volta E o mais prejudicado nessa história foi você Ditado antigo acredita só quem quer Eu tenho fé e com ela vou vencer E todo mundo nesse mundo é igual A diferença é caminhada pra crescer Ditado antigo acredita só quem quer Eu tenho fé e com ela vou vencer Todo mundo nesse mundo é igual A diferença é caminhada pra crescer A diferença é caminhada pra crescer A diferença é caminhada pra crescer Ei, 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 ei cuidando da minha vida, inteligência por aí não pude ver, inveja hoje em dia é sua única saída, um parasita sempre no mesmo lugar, de um lado ir pro outro se batendo pra sair, inventa e fala um monte de blá blá blá, só pra se destacar e minha moral fazer cair, mas sou guerreiro não desisto eu tenho fé, tô firme eu tô em pé sempre com os meus pensamentos, a sua ideia eu não sei qual é que é, a minha é progresso e a sua sofrimento, ainda pergunta porque tudo tá ruim, não pergunta pra mim é você que tem que saber, e a inveja que pra guerra já vai e volta, e o mais prejudicado nessa história foi você, ditado antigo acredita só quem quer, eu tenho fé e com ela vou vencer e todo mundo nesse mundo é igual, a diferença é caminhada pra crescer, ditado antigo acredita a diferença é caminhada pra crescer, a diferença é caminhada pra crescer, a diferença é caminhada pra crescer canal funk Pra mim você é o mais pica danado!